Olá, estamos aqui com a nossa série de cristais e chakras, onde você encontra muita cura da alma se necessário, expansão de consciência e alegria de viver. E hoje a gente vai conversar sobre o quarto rosa. Essa pedra é muito forte. Ela é leve, ela é suave, mas ela é profunda e muito poderosa. Ela está alinhada com o nosso chakra cardíaco, que é o centro de amor no nosso corpo. E ela pertence ao sistema trigonal. Então ela alinha tanto o chakra cardíaco com essa cor rosa, quanto também o chakra da coroa, ela cria essa conexão. Mas a gente quer focar agora na cor e no chakra cardíaco. Nos benefícios que o quarto rosa traz para a nossa vida e o tanto que essa pedra alinha o nosso chakra cardíaco. O quarto rosa é conhecido como a grande pedra do amor, né? É a pedra mais conhecida para trazer a energia do amor, para inspirar a energia do amor na nossa vida. E muitas pessoas, a maioria das pessoas tem um quarto rosa. Geralmente a pedra que é recomendada para ser uma das primeiras, né? Para a pessoa ter é o quarto rosa para trazer essa energia do amor. O nosso chakra cardíaco, ele é amor puro, naturalmente, mas quando ele está em desequilíbrio, ele ou vai para a tristeza ou vai para o luto, para a perda e fica ali ruminando aquela perda, né? O que eu acho maravilhoso nesse cristal, no quarto rosa, é que é o cristal do amor e eu vejo o amor como um desdobramento de três etapas, que começa com o amor próprio. Então, gente, muita gente se coloca numa posição de amar o outro muito mais do que a si mesma, né? Eu vejo isso muito com mães também, eu amo meus filhos e pais, eu amo meus filhos mais do que a mim mesma. O que é complicado nessa afirmação é que o amor não é dualista, não é dicotômico, ele não precisa que haja uma escolha. Ele é uma energia de unidade, não de dualismo, sabe? Não tem que ter esse sacrifício. E quando você ama uma criança que é sua, você está se amando também, ela é extensão de você, então não precisa criar essa dicotomia, né? E quanto mais você se amar, mais você vai ser exemplo de força e de amor para a sua criança. Nenhum filho quer ver o pai se maltratando, se sacrificando, deixando de fazer o que quer e deixando de ser feliz em nome dessa criança. Isso, na verdade, cria culpa em um monte de problema. Então, o que a gente quer focar aqui hoje é entender esse desdobramento do amor, o amor genuíno como um processo que começa no amor próprio. Então, até pessoas em relações românticas, por exemplo, que se colocam em último lugar, que priorizam o parceiro ou a parceira, isso não é um amor genuíno, isso é falta de amor próprio. Eu sei que isso não é fácil de ouvir, que pode ser meio contra intuitivo para muita gente, mas não existe uma compatibilidade entre sacrifício e amor, sabe? E colocar o outro acima de si mesmo não é saudável. É o amor imaturo da criança. Então, nas constelações familiares fala-se muito disso, né? O amor da criança, a lealdade da criança. Então, o amor imaturo se exclui da equação. E isso não tem nada a ver com um alinhamento saudável de um ser humano e com a saúde do seu chacra cardíaco. E o Quarto Sul Rosa tem esse poder de nos ensinar, né? O atributo geral da pedra é amor. Começando com amor próprio, que se desdobre em amor pelo próximo, que se desdobre em amor pela humanidade, por todos os seres. Então, também, eu vejo muita gente, assim, que ama a humanidade, que não tem vida própria porque vive em sacrifício. Viver em sacrifício não é amor. Amor é incompatível com isso, tá? Fazer isso de coração, se é desdobramento do seu amor próprio, é verdade. E todos os cristais trazem a verdade para a nossa vida, né? Então, se é algo genuíno e verdadeiro, flui de forma natural. É importante que isso venha aliado com uma tranquilidade, sabe? Com uma energia leve, que é o que o Quarto Sul Rosa traz. Então, ele inspira, antes de qualquer coisa, amor próprio, amor por si. Isso não é ser egoísta, muito pelo contrário. Eu acho bem importante entender essa diferença entre o egoísmo e o amor próprio. O amor próprio não causa dano para ninguém. O egoísmo, sim. O egoísmo é dicotômico, é dualista, rivaliza, compete, não tem nada a ver. Então, se amar, ter essa energia de amor próprio no coração é algo que o Quarto Sul Rosa traz. E ele também beneficia todas as nossas relações. Especialmente as relações românticas e as relações de amizade, que tem a ver com a nossa liberdade de escolha, pelo menos nessa vida, né? Porque as relações de família, o amor de família, ele tem mais a ver com os chakras abaixo do cardíaco. Claro que você pode ter esse amor genuíno no coração por todas as pessoas da sua família, mas existe um vínculo mais visceral com membros da sua família, tá? Quando a gente fala de relações amorosas e de amizades, o seu amor próprio vai te ajudar a escolher as pessoas certas para a sua vida. Então, quando a pessoa tem problema de, assim, escolher a dedo a pessoa errada para se relacionar romanticamente, escolher a dedo a pessoa errada para ser amiga, né? Isso é falta de amor próprio. Por isso que eu falo, a semente do amor tá no amor próprio. E quanto mais amor próprio você tem, mais ele transborda de forma muito natural e praticamente automática em amor pelo próximo. E se transborda também em amor pela humanidade. Então, do ponto de vista emocional, né, o atributo emocional do quartzo rosa é trazer amor verdadeiro para a sua vida. Começando com o amor verdadeiro por si, desdobrando em amor verdadeiro pelos próximos e desdobrando em amor pela humanidade. Que é uma coisa que os avatares, os grandes mestres conseguiram. Então, Jesus, Buda, Mãe Maria, Kuan Yin, né? Essas pessoas não faziam diferença no amor entre uma pessoa estranha e uma pessoa da sua própria família. Sempre que eu falo isso, as pessoas falam, não me peça para amar uma pessoa estranha que eu nunca vi na minha vida, que eu não conheço, tanto quanto eu amo minha filha, meu filho. Não é possível. Realmente, para nós seres humanos, nós ainda não chegamos lá. É o que o David Hume chamava de afetos seletivos, né? É um amor seletivo. E ninguém está pedindo para você virar um avatar agora e ter amor incondicional por todas as pessoas estranhas do planeta. Não é isso que o quartzo rosa tem como mensagem, nem o que eu estou trazendo para você. O que é importante que você tenha em mente é que o amor começa com o amor próprio e o quartzo rosa traz essa energia de amor próprio como um pontapé inicial, como a sementinha disso. Foca no seu amor próprio e o resto vai desdobrando, tá? Do ponto de vista mental, no nível mental, o que eu acho maravilhoso no quartzo rosa é que ele estimula a ter uma mente que aceita mudanças. Porque o que acontece? Nesse nível emocional aqui do coração, né? A gente muitas vezes se apega. E aí fica difícil fazer o luto quando a gente perde uma pessoa, quando a gente perde um emprego, quando a gente muda de cidade, quando a gente muda de casa, quando, sei lá, perde um objeto querido, né? E tudo isso fica aqui no chacra cardíaco, tumultuando a energia dele. Então, no nível mental, o quartzo rosa vai estimular a sua mente a ser aberta a mudanças. E isso traz uma liberdade, uma paz de você se desapegar. O Deepak Chopra tem um dizer que é um dos meus preferidos, que ele fala assim, desapego é um dos maiores atos de amor próprio, né? Isso é uma sabedoria hindu e é verdade. Quanto mais você desapega, mais amor próprio você tem. Você para de criar sofrimento pra si quando você se desapega. Deixa fluir e entrega, né? Então, um chacra cardíaco saudável, um coração saudável é desapegado. E desapego é campo livre pra um amor verdadeiro e puro poder fluir e florescer, tá? Então, é bem importante, eu acho, esse atributo mental do quartzo rosa. No nível físico, essa região cardíaca não é só a parte da frente, não é só o peitoral, é tridimensional. Então, inclui as costas e inclui os pulmões, né? Na medicina chinesa, os pulmões são responsáveis pela liberação, né? Pelo luto, pelas mudanças, pela energia do luto. Quando há uma perda, você passa por aquilo, libera e segue em frente. Então, a respiração tem muito a ver com liberação, né? Além de todo o seu sistema circulatório, do coração em si, e também, principalmente pras mulheres dos seios, os nossos seios são como um coração de cabeça pra baixo, né? Então, tudo isso é energia de amor do chacra cardíaco que floresce na nossa vida de uma forma saudável se nós temos uma energia tranquila, leve, saudável e equilibrada nessa região. Então, do ponto de vista físico, o quartzo rosa tem uma frequência vibracional que estimula sutilmente a malha energética pro bom funcionamento do seu coração, do sistema circulatório, toda a região peitoral, os seios e também os pulmões. Então, eu acho isso lindo. Por isso que é uma pedra, assim, extremamente importante pra todo mundo ter. E, por último, o que eu acho mais importante em termos de informação sobre cristais é o atributo espiritual. Porque do atributo espiritual, todos os outros se desdobram, né? Vem quase como um fluxo natural mesmo. Tendo internalizado o atributo espiritual, o emocional, o mental e o físico vem meio que no piloto automático, praticamente. Então, o atributo espiritual do quartzo rosa é a receptividade. O chacra cardíaco é um chacra feminino. Isso não quer dizer ser homem ou mulher porque todos os seres têm as polaridades masculina e feminina, né? A masculina é mais ativa, a feminina é receptiva. Então, gente, permissão ao amor. O fluxo do amor, de dar e receber amor. Tem pessoas que têm o chacra cardíaco fechado, que não se permitem amar, mas, principalmente, não se permitem receber amor. Isso é uma coisa muito forte e muito, eu acho, assim, importante pra gente ter em mente, porque quando você se permite a receptividade, a energia da receptividade, você relaxa e você tem muito mais tranquilidade na sua vida. Então, eu acho super forte, importante entender tanto essa ideia de uma mente que é aberta a mudanças, ou seja, que recebe as mudanças, né? Porque espiritualmente você tem essa energia de receptividade que permite que o amor entre na sua vida, que o amor venha das fontes mais inesperadas e das fontes esperadas, tá? Então, é uma conexão muito graciosa com a energia do amor, principalmente em permitir-se receber esse amor, tá? Claro que recebendo no mesmo fluxo você vai doar, mas receber amor de si, receber amor do seu eu superior, receber amor das pessoas ao seu redor, não ser tão desconfiada, assim, das energias amorosas que vêm do mundo, né? Tudo isso tem a ver com um chakra cardíaco abençoado pela energia do quarto sorroso, né? Uma energia forte aqui no cardíaco quando você se torna receptivo de uma forma leve, tá? Então, esse é o atributo espiritual muito forte dessa pedra. Então, como é que a gente traz uma prática, né? Como é que a gente usa essas pedras todas de forma prática? Vocês estão vendo aqui que tem um monte de formatos. Eu sempre falo, no cardinal, não é importante o formato. No primeiro momento não é importante mesmo. Você tem que focar na cor e na geometria interna da pedra, tá? Isso é muito mais importante do que a forma. Então, aqui vocês estão vendo, tem uma esfera, tem um quartzo rosa bruto, tem varetas, tem pontas, outra esfera, aqui tem um ovo, e aqui tem um coração, né? De quartzo rosa. É importante você ver o tom do rosa, né? Como que aquilo conecta com o seu olhar, como é que aquela energia vibra pra você. Porque a energia rosa é a energia do amor, sim. Então, quanto mais receptiva pro amor, mais você tem uma afinidade, você tem uma tranquilidade, você se sente bem com essa cor rosa. Isso é bem, bem importante mesmo. Mas, do ponto de vista prático, eu vou aqui sugerir três formas de você usar o quarto rosa que são super benéficas e super fáceis. A primeira de todas é um pingente, olha só. Bom, perto do coração, tá? Aqui na região do time eu tô com um pingente de quartzo rosa. Aqui na Flórida é um sol tão forte, mas eu sei que tá dando pra ver, né? Então, colocar um quartzo rosa aqui nessa região do time, ou um colar de quartzo rosa, quartzo rosa perto do coração. E deixa lá. Você não tem que ficar pensando, você não tem que ficar fazendo nada. Usa um pingente de quartzo rosa porque, estando nessa região, esse cristal vai abrindo o seu campo energético, vai tornando a sua energia mais amorosa. E é claro, né, gente? Cristal não é amuleto. Então, você vai tornar a sua mente receptiva no sentido de não ficar duvidando. O que adianta você botar um pingente de cristal de quartzo rosa e ficar o tempo todo pensando, isso é viagem, isso é besteira, eu não aguento isso, será que é verdade, será que não é? Não deixa a energia da dúvida ficar permeando a sua vida. Coloca o pingente e relaxa. Deixa ele atuar no inconsciente profundo e no subconsciente. É isso, tá? Por que eu falo tanto de cor? Porque o nosso subconsciente é o subconsciente de uma criança. Não importa o quão sofisticada é a sua mente, se você tem mil mestrados e doutorados, você pode ter uma mente consciente extremamente sofisticada. Todo ser humano tem um subconsciente infantil, que precisa ser educado, que precisa ter um tipo de comunicação específica. Então você vai, de alguma forma, usar a linguagem do seu subconsciente e vai usar um pingente de quartzo rosa aqui e deixar atuar sem ficar questionando muito, tá? Sem que a sua mente sofisticada, consciente, fique desqualificando e sem ficar falando muita coisa também para o seu subconsciente. Enquanto você está usando o pingente, é bem silencioso e é muito poderoso. Isso eu posso garantir para você, tá? Se você tiver uma mente aberta, vai atuar muito fortemente. A segunda forma é usar braceletes, tá? Usar pulseira de quartzo rosa. Eu estou usando duas aqui. Por que usar pulseira é importante? Porque o meridiano do coração e o meridiano do pericárdio estão aqui nos braços, tá? Então, o quartzo rosa tocando esses meridianos está atuando na energia do seu coração, do seu sistema circulatório e do chácara cardíaco. Além do mais, a gente já sabe que os braços são extensão do coração, né? Então, colocar o pingente está atuando fisicamente na energia do coração, no centro de amor do corpo. Pulseiras estão atuando nas extensões do coração. Então, é bem forte, bem importante. E isso é o primeiro passo. Você está usando no seu corpo, na sua individualidade, desenvolvendo o seu amor próprio, tá? A terceira prática é um coração de cristal de quartzo rosa. Gente, eu falo que formato não importa muito e não importa mesmo, tá? Mas, do ponto de vista da prática, eu sugiro um coração na forma de quartzo rosa para ser bem literal mesmo nesse desenvolvimento do seu amor próprio. E você vai segurar, ó, o centro das mãos, a palma da mão tem chakra também, né? São chakras menores que são extensão desse grande chakra maior que o chakra cardíaco. Então, você vai colocar de novo atuando nessa região do coração, uma pedra em uma mão ou na outra, não importa qual. Ou você pode segurar nas duas e tocar os dois chakras, né? As duas palmas das mãos com o coração de quartzo rosa. Respirar fundo e você vai falar três vezes. Eu me amo e sinto gratidão pela minha vida. Eu me amo e sinto gratidão pela minha vida. Eu me amo e sinto gratidão pela minha vida. Três vezes, é só isso. Não é três minutos, não é dez minutos, são três afirmações. Você tem um coração de quartzo rosa na casa, você vê, pega, faz a afirmação três vezes e libera. Não, pode ser a qualquer momento, pode ser várias vezes por dia. Não importa o horário, só importa esse compromisso. Porque a energia da gratidão é a mais poderosa de todas para dissolver a falta de amor. O maior inimigo do desamor é a gratidão, tá? Então, a gente está afirmando o amor próprio, eu me amo e trazendo a energia da gratidão para dissolver a falta de amor. E sou grata pela minha vida, sinto gratidão pela minha vida. É muito simples, é muito fácil e é muito profundo e muito poderoso. Eu não tenho como descrever o tanto que isso é poderoso. A gente tem até o fluxo da gratidão no método cardinal, que é uma prática um pouquinho mais complexa. Mas essa prática aqui é muito fácil e muito simples. E eu espero que tenha sido útil para você e que você passa para poder desenvolver mais essa energia de amor próprio, que vai se desdobrar em todas as formas de amor na sua vida. E vai permear suas relações de uma maneira muito maravilhosa. Tá bom? Então, agradeço demais sua presença aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, faça isso. e comente a sua experiência aqui abaixo desse vídeo. Vou adorar saber o que você achou, o que você sentiu. E nos vemos em breve.